A gente começou como se fosse uma série nesse primeiro mês do ano falando sobre o que pode parar você E eu acredito de verdade que o que pode parar você é tão importante, ou dependendo de como você está na jornada de fé É mais importante do que você saber o que pode mover você Porque se eu sei o que me move, mas eu não sei o que me para, eu fico sempre no quase Alguém já viveu uma estação que parece que tudo está quase acontecendo, mas nunca rompe? Está quase acontecendo, o ministério está quase fluindo, o casamento está quase sendo restaurado, os negócios estão quase acontecendo Mas o lugar do quase não é aquilo que Deus preparou para nós, e por que que as vezes a gente fica no quase? Eu acredito que um dos motivos é porque a gente sabe o que nos move, a gente sabe a promessa que carrega Mas nem sempre a gente dá atenção para aquilo que está tentando parar a gente também Sabe outra coisa que eu aprendi é que tem muito mais coisas ligadas a autossabotagem paralisando o nosso destino Do que os levantes do inferno ao nosso redor Tem muito mais gente se sabotando do que pessoas sendo sabotadas Tem muito mais gente preferindo parar do que sendo paralisada E é por isso que eu quero falar sobre uma das áreas que pode fazer você parar esse ano de 2021 Alguém quer ouvir? Diga amém Eu creio que a falta de fé e ousadia é uma das coisas que pode fazer a gente parar esse ano Pastor, que revelação revelada É óbvio que sem fé a gente não vai viver o sobrenatural I know, é óbvio Mas as vezes é no óbvio que a gente se perde Pastor Márcio fala que ninguém tropeça em pedra grande As pedras grandes são fáceis de você enxergar Mas são as pequenas pedras que a gente nem percebe E as vezes fazem a gente tropeçar Irmão, sem fé você não vai viver um ano sobrenatural Sem fé você não vai viver milagres, sinais e maravilhas Sem fé você não vai andar sobre as águas Sem fé você não vai ver o mar se abrir Sem fé você não vai ver gigantes sendo derrubados E por mais que isso seja óbvio As vezes a gente esquece E a gente vai cada vez diminuindo mais a nossa expectativa pelo sobrenatural E a gente vai aceitando aquilo que o próximo ano tem reservado pra gente Tem gente, irmão, que é cristão, apaixonado por Jesus E está dizendo Vamos ver o que 2021 tem preparado pra mim 2021 não tem nada pra você Mas o Deus que desenhou 2021 tem Um calendário vazio não vai mudar nada em você Mas se a gente acessar o Deus que desenhou a nossa história Antes de qualquer um dos nossos dias serem escritos Aí a gente vai entender o que Ele tem pra nós Mas a palavra de Deus diz Olha, não chegou ao coração humano Os nossos olhos ainda não viram Os nossos ouvidos ainda não ouviram Aquilo que Deus tem preparado pra nós Mas Deus já revelou por meio do seu Espírito Se você tentar olhar com olhos naturais 2021 talvez seja um ano confuso Talvez seja um ano sem grandes expectativas Se você tentar se mover pelo que você sente Talvez 2021 seja um ano incerto Mas Não é por aquilo que é sensorial Deus está dizendo Olha filho Não é pelo que os seus olhos veem Não é pelo que os seus ouvidos ouvem Não é pelo que o seu coração está sentindo Mas eu já depositei no teu Espírito as chaves Pra você romper nesse ano Você está comigo, né? Diga bem A grande verdade, irmão É que a nossa fé Ela pode mover montanhas Mas os nossos medos Podem criar montanhas Tem muita gente usando o poder criativo do medo Pra criar barreiras E não está usando o poder criativo E poderoso da fé Pra rompê-las Pastor, eu estou preocupado com 2021 Eu estou em dúvida de como vai ser Eu estou... Irmão A dúvida nada mais é Do que um fruto do medo O medo é quando você não sabe Se algo vai acontecer Eu estou com medo de falir O que é isso? É uma dúvida se você vai prosperar Eu estou com medo Do meu casamento não dar certo É uma dúvida Se o teu casamento vai permanecer de pé Eu estou com medo De não conseguir romper esse ano É uma dúvida Se Deus vai cumprir o que prometeu Irmão O medo e a dúvida caminham junto E é por isso que a fé É uma firme convicção A respeito daquilo que a gente crê Mesmo sem ver Daquilo que a gente sabe Mesmo sem nunca ter tocado A gente já celebrava Esses cultos americanos Antes do primeiro culto americano Acontecer Por quê? Porque os meus olhos ainda não veem As minhas mãos ainda não tocaram Mas Nós cremos Que Deus tem preparado Grandes coisas para esse ano Demos o primeiro passo O time veio Os voluntários vieram Tem pastor americano Ofertando na igreja Sem nem saber qual é a igreja Irmão No Dunkin Donuts Isso para mim foi como Uma confirmação Como se Deus falasse Vocês colocaram os primeiros pés Sobre as águas E agora eu faço o restante A partir daqui Nossa fé pode mover montanhas A nossa fé pode ressuscitar mortos A nossa fé pode mudar histórias Mas o nosso medo Tem poder criativo também Nosso medo cria gigantes Que nunca existiram Irmão Vamos ser sinceros Eu estava ouvindo um pastor americano Falar um tempo atrás Sobre medo E foi feito um estudo Olha que louco isso 97 Se eu não me engano Por cento Daquilo que os entrevistados Achavam que poderia acontecer Não aconteceu Dois por cento aconteceu Mas numa proporção Muito menor Do que eles achavam Que aconteceria E um por cento De fato Teve que enfrentar Aquilo que ele estava temendo Que pudesse acontecer Mas sabe o que é interessante Esses noventa e sete por cento Por mais que não tivesse acontecido Que eles estavam temendo Que acontecesse Aquilo irmão Roubou a paz A alegria A convicção A leveza da jornada E eu creio que é isso Que o inferno Ele espera Com tudo aquilo Que se levanta contra nós Você não precisa necessariamente Perder algo No final da história Para que o inferno Esteja contente Com o que ele está fazendo Se você perder a paz Que excede todo entendimento Ele já está no lucro Se você perder a convicção Daquilo que Deus prometeu Ele já está no lucro Irmão O que eu quero compartilhar Com vocês É que a única coisa Que pode parar você Em 2021 É se você tirar o olhar Daquilo que Deus falou Que faria E começar a olhar Para aquilo que só você Pode fazer Quando a gente se olha No espelho De fato É assustador Esse ano Eu vou falar por mim Eu gosto de falar por mim Porque eu posso falar de mim Eu não posso falar de todo mundo Eu não posso nem falar da quesinha Mas quando eu me olho Eu falo Uau Que loucura Um cara jovem Numa nação estrangeira Liderando pessoas Há dois anos Há dois anos morando aqui Não fala língua nativa Tantos obstáculos Tantas coisas se levantando Você olha no espelho E fala Não vai acontecer Agora você fecha os olhos E lembra de palavras Que Deus soprou em você Quando nada disso existia Talvez num acampamento Quando você estava lá Completamente quebrantado E Deus disse que faria O que você está vivendo hoje Talvez numa vigília Irmão Numa igreja simples Há 15 anos atrás Quando Deus liberou Uma palavra através de alguém Dizendo que você viveria O que está vivendo hoje E quando você traz a memória Aquilo que te dá esperança Você fala Não, peraí O que eu vou viver Está seguro Porque não tem a ver Com aquilo que eu posso Mas com aquilo que Deus disse Que faria 2021 vai ser o melhor Um das nossas vidas, irmão Porque Deus disse Que não nos deixaria E a certeza de que Ele está com a gente É uma segurança para a jornada Eu estarei com vocês Todos os dias Até a consumação dos séculos Porque que 2021, André Eu posso ter uma convicção Que vai ser um ano bom Porque Deus disse Irmão Pode uma mãe Que amamenta o seu filho Se esquecer dele E eu todavia Jamais me esquecerei De você Diz o Senhor Porque a palavra declara Tudo é possível Ao que crer Porque a palavra declara Em João 15 Se vocês permanecerem em mim E as minhas palavras Permanecerem em vós Me pedirão o que quiserem E lhe será concedido Porque o próprio Jesus declarou Vocês são como Sal e luz E ninguém pega A luz E coloca no lugar Onde ninguém pode ver Pelo contrário Coloca no lugar Mais alto da cidade Para que possa iluminar Irmão Nós somos Quem Deus diz Que nós somos Eu só quero te lembrar Isso nessa noite Nós podemos O que Deus diz Que nós podemos E nós vamos viver O que Deus diz Que nós vamos viver Ok André Essa parte Está bem resolvida Para mim Qual que é o próximo passo Qual que é o next step A gente precisa entender Que nada vai acontecer Se a gente não fizer nada A graça Irmão É uma liberação Em relação Ao que nos condenava Mas não é uma liberação Para que a gente Não semeie mais A graça Não é uma autorização De Deus Para que a gente Seja passivo Ou preguiçoso Ou omisso A graça Pagou toda a condenação E a minha escrita de dívida Colocou numa cruz Fez do inferno Um espetáculo público Triunfando sobre eles A graça me liberou Me tirou do reino das trevas E me transportou Para o reino do seu amor A graça me tirou De um lugar de escravo E agora me colocou Como filho A graça me deu acesso A herança Mas agora Que eu fui salvo Pela graça Eu preciso me mover Em fé A grande verdade Irmão Que a única voz Guarda isso Que o teu futuro ouve É a voz Das suas semeaduras A única voz Que o teu futuro Respeita É a voz Da sua semeadura Não tem a ver Com o que você fala Não tem a ver Com as intenções Que você tem Não tem a ver Com o que você pensa Não tem a ver Com o que você posta Não tem a ver Com o que os seus pais Viveram Não tem a ver Com o que os seus avós Viveram Não tem a ver Com os passos Que você vai dar A partir de agora 2021 vai ser Do tamanho Dos seus passos De fé Você crer Amém Eu falei isso Na semana passada 2021 é um novo ano E todo novo ano A gente está cercado De novas intenções A gente tem boas intenções Para esse novo ano Só que o que vai mudar A tua história Não são as suas intenções São as suas decisões Talvez essa frase Seja a base Dessa nossa série O que vai mudar 2021 não são O quão bom São as suas intenções Mas o quão práticas São as suas decisões Irmão A palavra decisão A etimologia A essência da palavra decisão Significa cortar fora Alguém que já fez Alguma cirurgia Eu já fiz umas três Alguém já fez alguma Quando você vai fazer Uma cirurgia Você pode passar Por uma incisão Uma incisão É quando corta dentro Existe a circuncisão É quando corta em torno E a palavra decisão Vem de cortar fora Por que decisão É a única coisa Que faz a gente romper Porque é quando você corta Aquilo que te prende Com o teu passado Que você consegue Viver o teu futuro Irmão Se nós não enterrarmos O nosso passado Nós não vamos desenhar O nosso futuro Se a gente não se despedir Dos traumas Se a gente não se despedir Dos medos Se a gente não deixar Para trás Aquilo que fizeram Que falaram Que tentaram A gente não consegue romper Irmão Você quer romper Você precisa decidir Eu decidi Esse vai ser o melhor ano Da minha vida Por que? Porque Deus decidiu assim E eu só concordei Com o que Ele já decidiu Porque Deus disse Que seria E eu acredito Que Ele sabe O que está fazendo Deus sabe O que está fazendo Irmão Ele não é homem Para que minta Nem filho do homem Para que se arrependa Acaso Ele promete Algo e deixa de cumprir Sabe Decisões são como sementes Mas a gente precisa entender A gente precisa semear Aquilo que a gente quer acolher Ao longo dos anos Tem um provérbio oriental Que diz que O melhor tempo Para plantar uma árvore Era 20 anos atrás E segundo o melhor momento Para plantar uma árvore É hoje Porque 20 anos atrás A gente não tem mais Meus pais pagaram Curso de inglês Quando era mais novo Se eu pudesse voltar no tempo Eu teria me dedicado mais Eu cheguei a começar Um curso de inglês Para os jovens Que eu liderei no Rio Alguns anos atrás Se eu pudesse voltar atrás Eu teria dedicado mais Mas eu não tenho Os 20 anos atrás Eu não tenho os 15 anos atrás Mas eu tenho o hoje Talvez se eu pudesse voltar no tempo Quantos de nós irmão Eu teria feito coisas diferentes Eu teria falado coisas diferentes Eu teria agido de forma diferente Mas eu não posso voltar atrás O que eu posso fazer então Eu posso mudar o hoje Eu posso me posicionar hoje Eu posso buscar mais hoje Eu posso ser mais intencional hoje Porque o ontem É uma ilusão Não existe mais Você pode ter até fotografias A respeito do passado Elas são só um frame Que representa um tempo Que não existe irmão O passado é uma ilusão E o futuro também Porque não é palpável ainda Não é real ainda Tudo que a gente tem É o agora irmão É o presente É o maravilhoso agora E é no agora Que a gente precisa ser intencional O que você decide fazer hoje Qual é a atoração hoje Qual é o gigante Que você quer vencer hoje Qual é o primeiro passo Que você quer dar hoje Eu não sei você irmão Eu decidi Eu tirei uns oito dias De descanso no final do ano Eu comecei a sonhar coisas Para a nossa igreja Eu comecei a gerar Algumas ideias E Deus começou a me dar Algumas visões Eu falei Deus eu acredito Numa igreja de verdade A gente vai tocar Como tem agora Quatro mil pessoas no online Mas eu creio Que a gente vai tocar Uma cidade também Eu creio Que a gente vai tocar Famílias no sul da Flórida Eu creio pai Não só um ministério americano Mas pastores americanos chegando Pastores hispanos chegando Eu creio pai Em grupos do Elcom Indo nos aeroportos Receber caravanas De outros países Nas conferências proféticas Eu creio Que uma das nossas marcas Pai Vão ser os sinais As maravilhas As curas Eu creio pai Que vão ser levantados aqui Pastores melhores do que eu Pregadores melhores do que eu Homens com uma visão Mais ampla do que eu Porque nós estamos Construindo a base Irmão Isso é só a base Walter Help me please Eu fui inventar De botar essa calça Aqui hoje Só Jesus irmão Gordinho Como não consegue emagrecer Ele vai tentando mudar O estilo Aiquezinha Bota essa calça Só que ela é muito Molinha E o Inia Se você botar aqui O radinho Ele fica Oi querido Hoje eu estou só No retorno aqui de baixo Tomara que eu tenha A voz para pregar Esse Está no estilo É Eu preciso perder Uns 30 pounds E aí Vai dar certo Amém? 2021 Que as vezes Já quer botar no Muay Thai Quantos acham que vai dar certo Isso gente? Muay Thai Professor ele está ali Yes Galatas 6.9 Vocês estão recebendo Alguém está recebendo Isso de verdade? Galatas 6.9 Diz assim E não nos cansemos De fazer o bem Pois no tempo certo Colheremos Aí entra uma chave Se não desanimarmos E não nos cansemos De fazer o bem Pois no tempo certo Colheremos Se não desanimarmos Sabe Filipenses 3.13 Eu sou apaixonado Por essa passagem Todos nós já ouvimos Pelo menos milhares de vezes Diz que Esquecendo-me das coisas Que para trás ficaram Eu avanço E eu creio que 2021 Para a nossa igreja O tema do nosso ano É o ano do recomeço É impossível recomeçar Sem deixar algumas coisas Para trás Irmão A gente precisa avançar A gente precisa avançar Mas como que a gente faz isso? A gente tem que ter fé e ousadia A gente tem que ter fé e ousadia Para sair do barco Mesmo que a tempestade Seja forte Porque a gente sabe Que Jesus está lá A gente tem que ter ousadia Para não ter medo Mesmo que a fornalha Seja ardente Porque a gente sabe Que vai ter um quarto homem Dançando com a gente lá A gente tem que ter ousadia Mesmo que a gente seja lançado Um e-mail a leões Porque a gente sabe Que são os leões Que vão jejuar Na nossa presença A gente tem que ter ousadia Irmão Porque as tensões Não vão diminuir As crises Não vão parar O inimigo Não vai mudar O caráter dele Pelo contrário Irmão Isso é real life Eu estava conversando Com uma pessoa Essa semana Eu falei Irmão Isso é vida real Evangelho Não significa Que vai ser tudo facilitado Evangelho Não significa Que os cenários Vão ser alterados sempre Mas significa Que você vai chegar Diferente nos cenários Como é que vai ser 2021? Covid A gente vai Passar virada E quando abrir os olhos O Covid Cessou A polarização política Na América acabou As questões políticas No Brasil Acabaram As guerras Cessaram Não irmão 2021 Quando o calendário Vira Tudo continua Do mesmo jeito Mas se a gente Se posicionar A gente começa Sendo diferente Você crê nisso? Eu quero pregar Para alguém Alguém quer pregar Junto comigo Nessa noite Alguém quer vir junto Pastor isso é muito bonito Mas eu acredito Que Jesus vai fazer algo Eu acredito que Eu posso esperar E algo vai acontecer Irmão Deixa eu compartilhar Com você Lembra da história Da mulher Do fluxo de sangue Jesus não foi Atrás dela Foi ela Que foi atrás dele Você lembra De Pedro Andando sobre as águas? Jesus não chamou Pedro Para andar sobre as águas Foi Pedro Que pediu Para ir para perto dele Pedro Pedro fala Ei mestre Jesus Se é você Me faz E ter contigo E aí então Jesus fala Então vem Pedro Vem andando Sobre as águas Aquela mulher Ela não estava Na tour de Jesus Ela não fazia parte Do schedule Da caravana de Jesus Ela não era Uma das pessoas Que ia ser visitada Por Jesus Os discípulos não falaram Mestre Olha só Tem uma mulher Que está sangrando Há anos E você precisa ir lá Porque ela está longe Da família Ela já gastou Tudo que tinha Para ser curada Mestre Você precisa ir lá Não, não, não Jesus ele está passeando Irmão Ele está andando A multidão está pressionando Mas aquela mulher Falou Eu preciso Dar passos de fé Para viver o meu milagre Onde é que isso se aplica Na minha segunda-feira Pastor Uma dinâmica simples Irmão Tem milagres Que você só vai viver Se der os primeiros passos de fé Você só vai viver Se você sair do lugar comum E você começar a caminhar Na direção do lugar Que Deus mostrou Aquela mulher entrou para a história A gente lembra dela até hoje Porque ela saiu Do meio da multidão E deu passos de fé Pedro foi o único Andar nas águas Porque ele saiu Do meio do barco E deu passos de fé Irmão Davi Foi feito rei Foi exaltado pelo povo Porque no meio De um exército inteiro Ele foi o único Que foi diante do gigante E deu passos de fé Abraão Pai da fé Ele saiu do lugar Que ele estava Do meio da parentela dele Ele foi para o meio do deserto Mas ele precisou Dar passos de fé O problema é que a gente Romantiza os milagres Dos heróis da fé Mas a gente esquece Que eles São heróis da fé Porque deram passos de fé Fizeram o que ninguém Queria fazer Viveram o que ninguém Queria viver Se eles se expuseram Aquilo que ninguém Queria se expor E por isso irmão Viveram o que ninguém Viveu naquela época Você quer viver o que ninguém Está vivendo Você precisa fazer O que ninguém está fazendo E a grande verdade É que quando você começar A dar esses passos de fé Não se assuste Se quem está ao teu redor Não entender nada Eu compartilhei uma frase No Instagram Essa semana Que alguns anos atrás Deus falou comigo E virou uma chave Na minha história Não se preocupa Com como os outros Te veem Porque eles não estavam lá Quando Deus desenhou você Se você for um sonhador Irmão Se prepara Para ser incompreendido Todo grande sonhador É incompreendido Pelos seus Os seus sonhos Não cabem Em qualquer lugar Se você é alguém Que está sonhando Os sonhos de Deus Se prepara Para viver momentos Que a lógica Não vai te dar O suporte Que você precisa E ela não pode Fazer isso Porque o que Deus Tem para você Não depende De dar lógica Irmão O que Deus tem para nós Não vai acontecer De forma natural Porque se fosse natural Qualquer um fazia O que Deus tem para nós É uma dinâmica sobrenatural E isso irmão Precisa de fé Você tem que ter fé Para viver o sobrenatural Você tem que ter fé Para crer em milagres Você tem que ter fé Irmão Para colocar as mãos Sobre alguém com câncer E crer Que o tumor Ele vai sair E ele sai E as vezes não E essa é a jornada Continuar crendo Mesmo quando não acontece Do jeito que eu achei Que aconteceria Seria fácil Se a gente só precisasse Ter fé E tudo acontecesse Mas nem sempre Do jeito que a gente quer E é isso que a palavra Está falando Então continua semeando E você certamente Colherá Se não desanimar Você está comigo Ainda diga amém 1 João 5,4 Diz o que é nascido De Deus Vence o mundo E essa é a vitória Que vence o mundo A nossa fé Hebreus 11,1 Diz Ora A fé É a certeza De coisas Que se esperam E a convicção De fatos Que não Se veem Efésios 3,20 Diz Aquele que é capaz De fazer infinitamente Mais Do que tudo Que pedimos Ou pensamos De acordo Com o seu poder Que atua Em nós Sabe Tem uma frase Do Irving McManus Que eu achei incrível Ele diz o seguinte Viver fora da vontade De Deus Vai nos colocar Em perigos Mas viver a vontade De Deus Vai nos tornar Perigosos Vocês estão aqui Ainda gente De verdade Eu acho que Esse teclado Está ninando vocês Ou a palavra Não está conectando Com ninguém Mas eu queria De verdade Te incendiar Nessa noite Se a gente estiver Fora da vontade De Deus Irmão Você está em perigo Eu ia falar Trouble O que significa Trouble? Problemas Está vendo Que está fluindo Né Gui Hã? Fluiu assim? Come on pastor Que eu acho incrível No pastor Que ele está ali Anotando Mano God bless you Pastor I love you Your notes Yes so good Faz parecer Que eu estou falando Algo muito importante Interessante It's true? Yes Oh God bless you Yes So good So good So good Vou fazer igual Pastor Liu Você pode dizer So good Não estou brincando Faz isso Isso é muito cafone É uma brincadeira interna Minha do Pastor Liu A gente sempre fica Se espetando no microfone Leo Você acabou de perder Uma que eu soltei Para o Pastor Liu Aqui agora Não já foi Perdeu Quanto que vem A gente faz de novo Essa frase do Erwin Achei incrível Ele diz Viver fora da vontade De Deus Vai colocar você em perigo Irmão a grande verdade Que não tem Não tem lugar mais seguro Para a gente viver Do que correndo riscos Com Deus Não tem lugar mais seguro E da mesma forma Não tem lugar Mais frustrante Da gente estar Do que ausente Dos propósitos de Deus Sua vida pode ser Até mais confortável Sua vida pode ser Até mais tranquila Talvez financeiramente Até mais segura Mas na boa A conta não fecha Tem um momento Que a gente se sente vazio Porque não tem nada Mais vazio Do que um sucesso Sem propósito Não tem nada mais vazio Do que um sucesso Sem propósito Não tem nada mais vazio Do que a gente correr Até um lugar E acreditar que aquilo Vai saciar E chegar lá E perceber o vazio De um sucesso Sem propósito Irmão O que pode parar você Em 2021 É você continuar Fazendo o que fazia Sem consultar Quem pode mudar A tua história 2021 eu acredito De verdade Que é o ano Que a gente precisa Ressignificar algumas coisas Eu não sei você irmão Mas eu aprendi Algumas coisas em 2020 Primeira coisa Que eu aprendi em 2020 É que tudo passa Eu já sabia disso Mas pra mim ficou muito claro Tudo passa Um dia você está feliz Com a igreja cheia Pregando sobre fé No dia seguinte Você está correndo Pra casa Pra assim que acaba o culto Você não se pega pela polícia Por causa do toque de recolher No dia você está abraçando Todo mundo Beijando todo mundo Está todo mundo feliz No dia seguinte Você não pode entrar Sem máscara No teu próprio prédio E se você espirrar Num lugar público Parece que você está Você virou uma arma biológica 2020 eu aprendi A apreciar o que eu já tenho E me preocupar menos Com aquilo que eu ainda não tenho 2020 eu aprendi A celebrar muito mais Almoços dentro de casa Do que jantares fora dela Faz sentido? Mas 2020 Deus forjou algumas coisas Dentro de mim também Como alguém que precisa Crer mais em milagres Irmão A gente viveu tantos milagres Em 2020 Mas eu queria te fazer Um convite em nome de Jesus O Deus que fez milagres Em 2020 Não parou de fazer Então pra nós Vivemos milagres Em 2021 A gente não pode parar De confiar Você quer romper? A minha pergunta é Quais são as áreas Que você precisa romper? Porque as vezes A gente prega sobre romper E parece que pra todo mundo Está tudo bem So good Vamos romper esse ano E tem pessoas que A gente olha E é difícil quem está aqui No púlpito Porque eu olho pra alguns de vocês Tipo pro Mark E a cara é tipo assim Está tudo bem Alguém quer romper? E aí meu irmão olha pra ele e fala Está tudo bem O que eu quero ver em vocês, irmão É um fogo no teu olhar Que constrange Quem não está queimando como você Eu quero pregar Até que seja tão constrangedor A atmosfera de fé Nos nossos encontros Que quem chegar aqui Não vai entender O que está acontecendo Mas vai saber Que alguma coisa está acontecendo A minha oração É pra que a gente seja Uma igreja tão avivada Que seja impossível A gente dormir em paz Enquanto não estiver vivendo A plenitude do nosso chamado É isso que me consome E a minha oração É que isso consuma você também O que pode parar você em 2021? É falta de ousadia É você acreditar na mentira De que você é um cordeiro Você é um cordeiro Mas você também é um leão Você é Cheio de longa amenidade De bondade Você tem o fruto do Espírito Mas você também Precisa se posicionar Contra as astutas ciladas Do inferno Você é guardado por Deus Mas também tem que se revestir Contra o dia mau Você é favorecido em tudo Por Deus Mas também tem que se posicionar Pra que o favor dele flua A gente tem que sair desse lugar Irmão de esperar Que tudo caia do céu A única coisa que caiu do céu Não foi legal Quando isso aconteceu A Bíblia diz que Depois que Satanás Se rebela Ele cai do céu Com um terço dos anjos Nada cai do céu Nem Jesus caiu do céu Pelo contrário Foi gerado no vento De uma mulher É Deus ensinando pra gente Irmão Pega essa chave Em nome de Jesus Tudo que acontece Mesmo que a origem Seja sobrenatural Precisa ser gerada De alguma forma Jesus não desce nos céus Sendo escoltado por anjos Não Ele veio numa semente Foi gerado no vento De uma mulher Ele precisou aprender Cada processo Porque Deus está ensinando Tudo que eu faço Por mais que seja Sobrenatural Precisa se submeter A uma gestação O que é 2020 Pra você André? É um ano que a gente gerou Um rompeiro absurdo Pro ano seguinte Eu creio irmão Que tem milagres Que a gente vai viver Sem fazer força esse ano Por quê? Por conta do quanto A gente se derramou No ano anterior Tudo tentou te parar E olha pra você Você continua de pé Jesus irmão É a expressão Eu acho que é a dinâmica Exata De como Deus trabalha Jesus é gerado Num ventre virgem Ele não poderia Ter sido gerado Onde foi Nem da forma que foi Quem apresenta Jesus Pra criação É João Batista Foi gerado Dentro de um ventre Estéreo Parece ironia Mas é o poder De Deus Confundindo Aqueles que pensam Que são Deus pega um ventre Estéreo E utiliza ele Pra gerar A voz que clama No deserto Deus pega um ventre Virgem E gera nele A própria Vida De Deus E ainda assim Por nove meses Maria está gerando A promessa Maria está gerando O cumprimento De Isaías 9 e 6 Isaías 9 e 6 O profeta já havia declarado Olha Porque o menino nos nasceu O filho nos foi dado E o governo está Sobre os seus ombros E ele será chamado Maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade Príncipe da paz Maria está gerando Isaías 9 e 6 Maria está gerando A nossa redenção Maria está gerando Isaías 53 Certamente Ele levou sobre si As nossas doenças E enfermidades E o castigo Que nos trouxe A paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Nós fomos sarados Maria está gerando Irmão A palavra O verbo E a gente continua Achando que algumas coisas Deus vai fazer Da noite para o dia Irmão Eu vou finalizar aqui Mas isso pode fazer Sentido para alguém A história de Jesus É um exemplo claro De que aquilo Que Deus faz Não é da noite Para o dia Mas dura Para sempre Jesus Ele foi gerado Pega essa chave Ele foi gerado Por nove meses Precisou aprender a andar Precisou aprender a falar Precisou aprender a pregar Jesus Ele corria Nas sinagogas Ele ouvia os homens Falando sobre a palavra Ele cresceu em graça Diante de Deus E diante dos homens Ele precisou ser batizado O Espírito repousou Sobre ele Ele dá início Ao seu ministério E aí então Começam os milagres Três anos e meio De ministério Ele estabelece Irmão A redenção Depois que ressuscita Dos mortos Vai para o céu Mas sabe o que a gente aprende Jesus não venceu Imediatamente Jesus ficou por três dias No Hades Jesus não foi poupado No meio da cruz Ele foi Ressurreto Depois de morrer Na cruz Deus não fez como Não pegou ele No meio da cruz E falou Filho, filho, filho Tá bom A gente já viu Até onde você vai Pela criação Pode descer daí Não, não, não Ele morreu de fato E ele ressuscitou De fato E ele voltou Para contar a história E aí está uma chave Pega isso, irmão Jesus não venceu Imediatamente Mas Jesus venceu Definitivamente E essa é a chave Da igreja As coisas não vão acontecer Do nada As coisas não vão acontecer De forma facilitada As coisas não vão vir De mão beijada Aquilo que Deus prometeu Não vai cair do céu Nada vai acontecer Se você não possui Se você não se adicionar Para que aconteça As coisas não vão fluir Se não tiver fé Ou passos de fé Mas Assim que Deus estabeleceu O que te prometeu Acabou, irmão Ninguém tira isso de você Eu ia falar Mas eu estou segurando o inglês Para não constranger a galera Ninguém tira de você E essa é uma das maiores Furias do inferno Eu lembro de uma pregação Que eu fiz aqui Eu peguei uma maçã A banda pode subir Para parecer que a gente Está terminando Já somos 5 mil pessoas Holanda, Austrália, Espanha Conectada também Você pode celebrar comigo Eu lembro de uma pregação Que eu fiz aqui Eu peguei uma maçã E eu falei Essa maçã representa você, irmão E as promessas Que você carrega São as sementes Que essa maçã carrega E por mais que o mundo Possa tentar moer você Possa tentar parar você Possa tentar deformar você A maior raiva é do inferno É que ele sabe Que ele não pode tirar de você Aquilo que Deus já depositou em você Guarda isso, irmão 2021 vai ser um ano fácil, pastor? Não Mas se você se posicionar Aquilo que Deus vai fazer Ninguém para 2021 vai ser um ano Em que as coisas vão acontecer do nada? Não Do nada leva muito tempo Para acontecer Mas se você se posicionar Aquilo que Deus vai começar a fazer em você Ninguém Para A gente viveu em 2020 Um dos maiores milagres Da nossa história Como igreja Tudo bem que a gente só tem Um ano e pouquinho de igreja Mas A gente já começou No modo hard, irmão A gente já começou Na quinta fase Com aquele chefão lá do Super Mario Lembra daquela tartaruga Com os espinhos? Eu nunca conseguia passar Daquele cara É A gente já começou O primeiro ano de igreja Com um ano Da maior pandemia Da nossa geração A gente já começou O primeiro ano de igreja Com um ano de lockdown E igrejas fechadas Vamos ser sinceros, irmão Meu pensamento é Deus Se o primeiro ano Foi assim Uau Imagina a primeira década Essa é uma perspectiva É uma forma de ver Mas por outro lado Quando o ano terminou Eu sei que no viradão Lá em Orlando Eu só chorava Porque é como um filme Passando na minha cabeça Deus lembrou de cada etapa Que a gente precisou viver Para chegar até onde a gente chegou Eu falei Deus, no pior ano Da nossa história Nós vivemos o maior romper Da nossa vida De verdade, irmão Eu não sei como você enxerga 2020 Mas 2020 foi um divisor de águas Na minha jornada de fé 2020 foi um ativador Irmão, 2020 foi um catalisador 2020 foi um potencializador 2020 foi uma escola de fé 2020 ajudou a forjar O nosso caráter É deixar a gente mais resiliente 2020 precisa nos ensinar algo Mas uma coisa que eu queria te pedir é 2020 acabou mais a sua jornada de fé Não Não é porque o Covid parece que está Segurei vaso Não é porque o Covid parece Que está mais tranquilo Que a gente vai falar Mano, na boa O pior já passou Não, irmão Só está começando Tem uma geração morrendo Sem saber quem Jesus é Tem família se divorciando Sem saber quem Jesus é Tem pessoas desistindo da própria vida Sem saber quem Jesus é Tem 5500 pessoas conectadas E tem pessoas no leito de hospital Que estão em busca de uma palavra Que faça sentido Tem pessoas que me mandam mensagem E falam Eu só queria saber Como faz sentido Dentro do que eu estou vivendo A fé que você prega Irmão Não tem a ver com fazer sentido A fé não tem a ver com Deus responder todas as nossas perguntas A fé significa Não ter todas as perguntas respondidas E ainda assim Confiar que Ele tem o que é melhor pra mim A fé não significa que Deus vai fazer Tudo o que eu quero Do jeito que eu quero Responder as minhas dúvidas Não, não, não A fé é saber Se tudo prosperar Ele continua sendo bom Se algumas portas ainda não se abrirem Ele continua sendo bom Se esse ano o covid cessar E as máscaras não forem necessárias mais Ele continua sendo bom Mas se esse ano ainda for um ano desafiador E o distanciamento social forçado Ainda for uma realidade Ele continua sendo bom Se tiver uma mutação do vírus E a gente continuar sendo assolado Por esses pesadelos Ele continua sendo bom Mas se daqui a três meses Todas as portas se abrirem E as fronteiras das nações se reestabelecerem Ele continua sendo bom Deus não mudou, irmão Quando o nazismo começou E ele não mudou Quando o nazismo cessou também Deus não mudou Quando os muros de Berlim foram estabelecidos E nem quando eles foram derrubados também Deus não mudou Quando a Babilônia foi edificada Ou quando ela foi completamente destruída também Deus não mudou Quando o Império Romano Dominou a maior parte da face da terra E também não mudou Quando o Império Romano Foi assolado também Deus não mudou o caráter Quando Alexandre o Grande Foi um dos maiores conquistadores da história E nem quando a história dele finalizou Como todo e qualquer bom mortal também Grande verdade é Se Deus não mudou Qual é a tua dúvida De que Ele continua sendo bom Ele continua sendo Deus André, por que você acredita Que 2021 é o melhor ano da nossa história? Porque Deus não mudou, irmão O Deus de Pentecostes É o mesmo Deus de hoje O Deus que abriu o mar Continua sendo o mesmo Deus de hoje O Deus que fez o sobrenatural Se tornar natural É o mesmo Deus de hoje O Deus que te poupou no ano da crise É o mesmo Deus de hoje O Deus que te deu Aquilo que você não imaginou Que seria possível É o mesmo Deus de hoje Aqueles que não imaginavam Que conseguiriam casar E estão casados O Deus que promoveu teu casamento É o mesmo Deus que sustenta ele Aqueles que não se imaginavam Sendo empresários E hoje tem uma empresa O Deus que abriu as portas de finanças É o mesmo Deus que vai sustentar O teu negócio Aqueles que não imaginavam Ministrando ou estando à frente Um chamado O mesmo Deus que te chamou Quando ninguém acreditava em você É o mesmo Deus que continua Ecoando o teu nome Mesmo que ninguém acredite mais